Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje nós vamos para o episódio 9 da série, o desafio de partidas rápidas Eu já estava confundindo aqui, eu ia falar que era o desafio de 800 a 2500 no Lichens Mas é o nosso desafio de partidas rápidas, as partidas de 10 minutos Que eu vou explicando com mais calma aqui para vocês, tudo que eu vou pensando aqui E bora ver o que acontece nesse episódio de hoje, né? Pessoal, seguinte, as vezes quem chega aqui no episódio e fala Caramba, o que ele está jogando com o pessoal com um rating bem menor ali, né? É que o objetivo do desafio é começar ali desde 800 de rating e ir subindo em cada faixa de rating Para que eu possa ir ensinando aqui para vocês como que vocês podem melhorar A ideia do desafio é essa, que a cada episódio você aprenda um pouco mais Aprenda ali na sua faixa de rating o que você pode fazer para ir melhorando, para subir o seu rating também, né? A ideia, eu imagino que, não, de repente, não todo mundo, mas a maioria que assiste aqui Quer aprender para ganhar mais partidas, né? E o objetivo é esse, eu vou passando por cada faixa de rating e explicando aqui tudo para você, beleza? Bom, então, bora começar aqui, eu vou colocar para jogar Então, primeira partida aqui, eu estou de pretas Minha adversária jogou E3 Bom, é um lance tímido aqui, né? Vamos aproveitar para ficar com o centro Vou jogar aqui com E5 Cavalo C3 Aí já está ficando esquisito, já, né? Porque não combina nada um peão em E3 com um cavalo em C3, né? Vamos pegar o centro aqui, então Ficar com o centro de peões Bom, agora ele faz G3 Então, o problema aqui é que ele não está lutando pelo centro É muito importante na abertura você lutar pelo centro Então, aqui eu já começo a pensar em lance Querer fazer lance como D4, assim Para já atacar o cavalo dele Já começar a criar problemas aqui Talvez seja um pouco prematuro fazer esse lance Mas, quando você tiver, assim, o centro Perceber que o teu adversário está indo contra os fundamentos Aproveita Já tenta aproveitar os erros dele Aqui eu vou jogar D4 imediatamente Eu acho que é um lance mais direto aqui É como eu falei Às vezes pode até ser um pouco prematuro fazer isso Às vezes jogar cavalo F6, cavalo C6 Fosse um pouco melhor aqui Mas ele já começa a perder uns tempos, né? Ele já tem que mexer de novo com o cavalo Eu já começo a ter ideias como jogar D3 aqui Que pode ser interessante Dama D5 também é um lance interessante Apesar de colocar a dama em jogo de uma forma prematura, né? Eu já toco lá na torre de H1 Se ele tiver que jogar um lance como F3 Talvez já vale a pena fazer isso já, né? Mas vamos seguir jogando um xadrezinho simples aqui Cavalo C6 Colocar mais uma peça em jogo E agora Nossa, eu to com muita vontade de jogar D3 aqui Pra ter as ideias de cavalo B4, né? Coisas desse tipo Se bispo G4 primeiro Bispo G2 D3 agora Talvez É, eu vou jogar aqui com o bispo G4 Desenvolve mais uma peça Toca aqui no cavalo de F3 E agora eu to com ideias de jogar com D3 aqui Assim, talvez eu to Jogando de uma forma um pouco Assim, eu podia preparar mais o que eu to fazendo, né? Que eu to tentando aproveitar ali os erros dele Mas as vezes eu acabo ajudando ele aqui, né? É, então se eu jogasse ali mais tranquilo Cavalo F6, cavalo C6 Talvez esperasse um pouquinho mais Talvez pudesse explorar melhor, né? Que aqui eu não tenho tanta vantagem também assim No desenvolvimento pra Pra tá querendo aproveitar Os erros dele ali, né? Não foi nada tão grave que ele fez também Bom, agora D3 CD3 Dá uma D3 Cavalo F4 Dá uma E4 check Hum Mas vamos lá Vamos jogar D3 Bom, agora que a gente já começou Tem que ir, né? Agora que já começou Eu tenho que jogar de uma maneira mais Mais ativa mesmo, né? E agora Dama por D3 Ameaçando já ganhou a cavalo E aí o que eu pensei é que se ele jogar Cavalo F4 check Eu tenho um Dama E4 check Dama E2 Eu posso até trocar as damas Em Rock Grande E a posição das pretas é bem confortável aqui Que ele vai ter Os problemas com o Rei O Peão de D já tá isolado também Aqui a gente já tem que começar a achar Mas aí ele pendurou, né? Rock Se eu jogar Bispo F3 Bispo F3 Não F3 Peça a mais, né? Bispo F3 Acho que ele acabou esquecendo, né? Ele esqueceu que a peça tava Que a peça tava no ar Tava sendo ameaçada ali Depois de Dama D3, né? Ele tinha que jogar o Cavalo F4 Tocar na Dama E aí Depois de Dama E4 Dama E2 E jogar essa posição Bom, agora ele malandro aqui Quer me dar um descoberto Só que eu vou Rock Grande, né? Rock Grande Já coloca o Rei em segurança Ameaça a torre E8 Já tá chegando a H5 H4 H3 Pra Dama Aqui Bom, aí ele tá Muito, muito perdido Nessa posição Aqui se eu jogar Torre E8 Ele ainda tem um Cavalo D4 Que eu posso simplificar tudo, né? É... Vou jogar a torre E8 aqui Torre E8 Ah, ele tem o Bispo E3 também, né? Faz mais sentido Até do que esse Lance que eu tinha falado, né? Cavalo D4 Bispo E3 E agora Jogar o Cavalo F6 Com ideias de Cavalo G4 É... Bispo C5 É uma ideia aqui também Porque se ele tomar em C5 Eu tenho torre por E2 Bispo C5 é uma possibilidade, né? Bom, mas temos peça a mais, né? Então tudo... Tudo dá certo Quando você tem peça a mais, né? Jogar com peça a mais É mais fácil Vamos ver aqui Bom, ele jogou 2 C1 Não tenho mais o Bispo C5 Mas eu tenho as ideias de... De Cavalo G4 aqui Eu vou jogar Cavalo G4 Ameaçando o Cavalo por E3 E aí já... Já não tem muitos lances pra fazer aqui, né? Basicamente tudo que ele faz aqui Vai acabar perdendo rápido aqui Bom, jogou 2 C4 Eu vou jogar aqui Cavalo por E3 Dama por E3 Cheque Ameaça aí tomar em E2 Ele vai jogar um torre F2 E daí eu posso fazer Bispo C5 Cai mais material aqui dele Bom, ele jogou Re H1 Então vamos tomar aqui em E2 E aí já são duas peças a mais Torre Tama E2 E aqui a gente vai já armar um... Um escadinha aqui, né? Torre E8 Torre D2 E já já ele vai acabar entrando em alguma... Uma rede de mate, né? Que é muita peça de vantagem aqui É... Bom, tinha um Cavalo E5 aqui também, né? Tinha um Cavalo E5 duplo aqui Mas... Vamos tentar acelerar aqui... O mate, né? Torre E8 Que a ideia é essa, né? Torre D2 e... E Torre E1 Próxima vez eu ganho a qualidade ali Ganho mais uma peça É... Bom, e daí agora quando eu torre F1 Posso dobrar Mas... Ele tá jogando um... Torre por H7 ali Como que a gente ganha mais rápido aqui? Ah, eu vou jogar com o Cavalo D4 Que a minha ideia é jogar Cavalo F3 Porque aí ele não pode tomar F3 Que leva mate Bom, ele abandonou aqui, né? Beleza, então... É... Vamos dar uma revisada aqui nessa partida Eu acho que o mais importante aqui nessa partida É o seguinte, né? Que ele não lutou pelo centro Em momento algum aqui na abertura E eu aproveitei esse meu centro Só que só toma alguns cuidados Às vezes De não fazer isso de uma forma prematura, né? Aqui nessa posição mesmo Talvez fosse melhor jogar um Cavalo F6 Cavalo C6 Desenvolver um pouquinho mais as peças Pra então começar Aproveitar e já atacar as peças do adversário, né? Mas... De qualquer forma é interessante Aqui a maneira que eu joguei Com D4 E D4 Cavalo E2 Que o cavalo começa a perder tempos, né? Cavalo F3 Bispo G4 É um pouco chato jogar de... De brancas nessa posição, né? Que aí as peças já ficam meio descoordenadas A cravada ali Incomoda Então assim Objetivamente falando Talvez... É... Tenha sido a melhor... Melhor forma essa mesmo, né? Já jogar D4 e D3 direto Mas... Fica esse detalhe, né? Toma uns cuidados aí Pra não... Não tentar punir o adversário E ser punido no final das contas, né? Bom, mas aí ele pendurou a peça E aí já tá muito perdido, né? Bom, mas é isso aí então, pessoal É... Vamos encerrando por aqui Esse... Esse episódio As partidas estão durando mais tempo agora No início aqui Tavam as partidas curtinhas Agora as partidas estão durando mais Então vamos encerrando por aqui E até o nosso próximo episódio